Fala, filha, nada lida, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meus amigos, parem as máquinas, é exatamente isso que você leu no título e na thumb do vídeo aí. Acabou de sair um novo mod do canal em Friday Night Funkin' e eu fiquei simplesmente absurdamente hypado e já baixei pra jogar aqui com vocês. E o que eu posso adiantar é que diferente do primeiro onde tinha o meu sprite e a minha voz, esse mod aqui tem até um pouco de contexto. É basicamente uma crítica social à galera que fica me avacalhando, cobrando que eu faça os conteúdos antigos que eu fazia e que eu não me interesso mais em fazer. Eu confesso até que essa semana eu me diverti demais vendo a galera no Twitter fazendo o maior escarcel porque eu gravo Friday Night Funkin' porque eu me divirto gravando isso aqui. E é basicamente isso, o mod é uma crítica social, beleza? Coloque isso na cabeça. Como eu sempre faço, eu vou jogar esse mod em primeiríssima mão. Mas eu já adianto pra vocês que eu não quero atacar ninguém, tá? Eu só quero dar risada com o mod feito pra mim dentro do jogo, combinado? E o mesmo vale pra vocês, pessoal. Não vai encher o saco de ninguém nas redes sociais, é muito chato. Bora jogar e se divertir e dar risada aqui no vídeo, demorou? Então é isso, curte o conteúdo, deixa o like logo no começo do vídeo. E mais do que isso, se inscreva arrebentando esse botão vermelho aqui embaixo. E mais do que isso, dando aquela badalada das toas no sino das notificações também. São dois vídeos diários de Friday Night Funkin' pra vocês. Muito conteúdo saindo direto no forno, como esse mod, que deve ser o maior meme da história do Friday Night aqui junto com vocês. E aí, desse jeito, vocês não perdem nada. Enfim, faz o lanchão reforçado, prepara o pipoquinho no capricho e bora desbravar em primeiríssima mão, junto comigo, um mod feito pra mim. Que honra, né? Vamos nessa, meus amigos? Partiu! Bom, estamos na tela de seleção de fases e até agora nada de diferente, tá? Vamos entrar no story mode pra ver se tem todas as semanas ou se é só a semana específica. Que isso, jovem? Caramba, já é um tweet na semana. Um tweet na semana, mano. Quer bifbop? Brinca no tradutor de Corigumorce no campo minado que você vai ter o dia todo. É esse o nível, tá? Dos tweets que a galera ficou me avacalhando essa semana. O nome da fase é Pitro vs Hater. E aí, a descrição ali embaixo, ó. Gostava mais do Pitro quando fazia Maru Maker. São duas músicas, aparentemente. A Rater e a From Hell. E vamos jogar no modo hard. Antes, eu quero só agradecer. Esse mod aqui foi feito inteiramente pela Nashira. Ela que é uma modern de FNAF e manda bem demais. Eu vou deixar o link do mod pra vocês baixarem e o link das redes sociais dela também. Vocês seguirem ela e dá a moral, incentiva ela a fazer mais modos legais como esse aqui que a gente vai jogar. Combinado? Vamos lá. Partiu, mano. Nossa, eu tô muito ansioso. Ok, tem um ícone ali. Pare de postar FNAF. Imediatamente. Olha como eu tô bonitão. Caramba, gostei. Eu tô com a boina do Pi, né? Do Pi de Pitro. Ah, mas deu um A. Caramba, é a Erika ali, velho. Que coisa mais linda. E é a minha voz. Eu vou ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Não, não, não. Não, não. Tchau, tchau Que coisa mais linda, mano Eu fiquei pequenininho Calma que eu apertei o botão errado aqui, mano Ah, e eu quero falar pra vocês da referência Mas eu vou deixar a música rolar, tá? Boquinha de Siri Depois eu revisito ela e mostro pra vocês todas as referências Tchau 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 O que é isso? Meu Deus Eu morri na última nota da música Eu morri na última nota da música E na hora que eu morro eu faço um E aí fica só o meu chapéu Não toca nem a musiquinha Fp nos comentários, por favor, pela minha morte Meus amigos, calma lá Que tem recadinho rápido e especial De personagem que aparece no jogo aí Quero dar aquele recadinho da grande apoiadora e patrocinadora Desse humilde canal, achá-la Aba a história Meus amigos, se liga só nessas estampas Incríveis Pra você sair no estilo que chegam Cheirosíssimas à sua casa Além disso, eu não sei se vocês perceberam Mas nesse mod, ó, tem uma participação especial desse toy Pra lembrar vocês que as pelucas são mais gostosas e fofuríssimas De apertar e levar pra sua casa Você só encontra lá na Chalabá Store Inclusive com as minhas próprias versões Mas, ó, não perde tempo que as unidades limitadíssimas Vai ficar de mão vazia Corre no primeiro link da descrição no comentário fixado Conheça agora mesmo a Chalabá Store Deixa eu aproveitar que eu morri na última nota E falar um negócio pra vocês Eu tô jogando quieto Mas eu tô assim, ó Igual a criança chegando num parque de diversão Querendo falar pra vocês as paradas Mas eu vou fazer igual eu faço com aqueles mods que trocam o tempo todo Eu vou jogar quietinho Depois eu jogo de novo E falo todas as coisas que eu percebi Que tão acontecendo ali enquanto eu jogo a fase Demorou? Enfim, vou ter que jogar de novo Voltar dessa parte Lamentável, né? Eu morri, né? Agora sim Bora Eu achei que era a última nota da música Tava enganado Agora sim, meus amigos Meu Deus do céu Que coisa incrível Que isso? O rater virou um super rater, meu Como assim? O cara vai mandar Pizza, jumbo e camarão aqui em casa Não passa trote, velho Pera, eu tenho que apertar essa nota? Ah não, eu não posso apertar Caramba, e a nota tá flutuando Fazendo uma ondinha assim, ó Pressionar a nota por mais tempo Pressionar a nota por mais tempo Pressionar a nota por mais tempo Eu não entendi o que tinha que fazer naquela parte Essa foda é sensacional, mano Pressionar a nota por mais tempo Nem arrisquei apertar ali, mano. Caramba, agora entendi porque o nome da fase é From Hell, mano. Simplesmente um pesadelo, meu amigo. Será que são só essas duas músicas? Vamos dar uma olhada aqui no Freeplay pra gente ver se tem coisa a mais. Não, só tem a Hater e a From Hell. Eu vou entrar aqui de novo. Eu vou explicar pra vocês algumas coisas. A primeira mais óbvia é que é a Erika em cima da caixa de som no lugar da namorada. A Erika, pra quem não sabe, é minha esposa. Já gravou vários vídeos aqui no canal, inclusive. As minhas poses são muito legais, mano. Na hora que eu aperto pra baixo, eu viro um Toy da Xalabai Store. O Toy Pai Troll. Eu tô com a camiseta do Talal Nuntá, pra quem não viu. E na hora que eu viro o Toy do Pai Troll, eu viro o Toy com a camiseta do Cachorro do Arro. Eu vou tentar colocar pra vocês o Sprite aí. Todos os meus asses estão aparecendo na tela aí, ó, enquanto eu tô falando. Essas são as minhas poses. Eu nem entendi muito bem o que eu tô segurando na mão. Eu acho que é um martelo. Eu tenho quase certeza que é um martelo. O lugar que eu tô também eu não sei, tá? Não é uma referência que ficou muito clara. E a minha voz, e a minha voz mesmo, tá? Assim como no outro mod, ficou muito legal os sprites. Tem referências de outras músicas originais do For The Night. Muito massa. Eu acho que essa música, ela é... Ela foi feita por esse mod, digamos assim, né? Mas enfim, essas são as referências da primeira fase, do Hater, né? E agora a gente vai entrar na última música. São menos, né, referências, mas o que eu consegui perceber aqui é que a gente tem um pouco de salsicha, né? Logo de cara, um train, 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 train. Porque a gente vai por um espaço, né? O negócio fica meio bizarro, tá vendo? Um cenário meio quebrado, digamos assim. Seria legal se a Erika estivesse com medo? Seria legal, mas isso tá lindo. É tipo, foi uma versão meme pra dar risada. A Nashira nem imaginou que eu fosse gravar pro canal esse mod aqui, inclusive. Essa versão final dele aqui com certeza é uma referência a Witch, Trick, todos esses mods. Essas setas pretas que tão aparecendo aqui com certeza é a referência ao mod do Trick também, né? Na fase 3 dele a gente tem essas notas. Tudo bem que depois na Expurgation essas notas elas são hit kills, né? Mas é isso, gente. Esse é o meu mod contra os haters. Cara, sensacional. Sério. Vou até deixar rolar aqui, ó. Nashira, muito obrigado. Você mandou bem demais. Tá perfeito. Tá incrível. Cara, é o meu melhor presente. Sério, tô muito feliz de ter jogado isso aqui, mano. Meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham se divertido. É o mod meme. Eu tenho certeza que vocês forem lá e cobrar na Sheira de fazer mais. Atualizar, botar música 3, semana 2 e fazer. Eu acho que ela faz. Eu acho que ela vai se empolgar. Não sei. Mas comenta aqui embaixo o que vocês acharam nesse mod. Eu achei simplesmente incrível. E como eu disse, esse mod é uma crítica. A galera que fica reclamando que, ai, gostava mais do Peter de ontem. Ai, gostava mais do Peter no ano passado. Ai, gostava mais do Peter. Gente, vocês têm que entender que eu tô fazendo essa bagaça acontecer há 8 anos. São 8 anos a Labuta produzindo e estudando minuciosamente o que eu tenho que fazer aqui. Se alguém tem culpa nessa história, a culpa é o YouTube. Eu tô dançando a dança do YouTube. Isso aqui é meu trabalho. Eu tento me divertir ao máximo. Dar risada. Produzir. Eu amo produzir pro YouTube. Senão eu não estaria há tanto tempo fazendo o que eu faço. E, gente, essa é a dança do YouTube. É isso. Eu gosto do Mario. Eu gosto do Sonic. Ocasionalmente, eu vou voltar a trazer vez ou outra alguma coisa. São personagens, com certeza, que marcaram a minha infância. E tem um gostinho muito gostoso. De eu poder trazer esses jogos e voltar no tempo. Eu já falei isso pra vocês. Eu volto a ter 6 anos de idade jogando Super Mario. Mas vamos ser sinceros, gente. 8 anos jogando a mesma coisa. Eu tava começando a pegar desgosto pelo Mario e pelo Sonic. E não tava sendo saudável. Não tava sendo legal. Veio o Friday Night com um monte de mod. Todo dia é um caminhão de mod que aparece. Todo dia é conteúdo novo. É coisa a mais, entendeu? E aí você olha pro Mario Maker. Mano, não tem mais nada, velho. Os caras há mais de anos fizeram a última atualização do Mario Maker. Eles não vão mais mexer no Mario Maker. Não tem o que trazer de conteúdo interessante. É uma vida pra achar o mod interessante de Mario e Sonic pra trazer pra vocês. Vocês não tem noção. Às vezes eu perdi há mais de dias procurando um tema de vídeo. Não dá, gente. Essa não é a dança do YouTube. Olha só. Que pena, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido o recado. Ocasionalmente talvez eu faça um vídeo falando só sobre isso. Talvez no final do mês pra anunciar algumas coisas novas que vão começar a acontecer a partir de outubro também. Fica ligado. E é isso. Espero que tenham gostado. Enquanto a tela está devidamente borrada, mais uma vez eu vou deixar pra vocês outros dois vizinhos. Inclusive o meu mod eu vou deixar aqui pra vocês conferirem também. Playlist completa de Fortnite. Olha só que coisa bacana. Muito vídeo bacana. Dois vídeos por dia de Fortnite. Botão do vacilão aqui em cima. Clica, se inscreve. Vamos rumo a dois milhões. Eu acredito, eu confio em vocês, hein? Nos vemos no próximo vídeo, xalabaias. Gostava mais do Pedro quando terminava com o bibobop. Agora ele faz isso. O que é que é isso?